Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos nós mais uma vez aqui com nossos tutoriais aqui do diálogo. Dessa vez eu vou passar para vocês a como você inserir o seu formato, ou seja, a sua folha de papel aqui no seu desenho, que é escalar o seu formato em cima dessa planta aqui, por exemplo. Vamos acessar aqui o módulo de inserir formato, é esse segundo ícone aqui, da direita, de cima para baixo. Vou clicar, vai surgir essa janela de diálogo aqui. O que eu vou informar aqui? Nessa seção aqui, escolha o formato, eu tenho que escolher o meu formato que eu quero inserir nessa planta aqui. No caso aqui, como exemplo, vamos pegar o formato ao lado. E já me coloco aqui embaixo o tamanho do formato, certo? Do lado direito aqui, nessa seção de diálogo aqui, é a escala do formato. Vamos supor, eu quero sugerir uma escala dessa planta aqui dentro do formato a parte. Como é que eu faço isso? É só clicar nesse botãozinho aqui, ó. Vou clicar o DOOM, já o agenciamento, me seleciona, aliás, me pede para indicar a área dos desenhos. Vou clicar esse corne aqui e abrir e clicar o outro corne de baixo aqui, ó. Ele vai abraçar todo o desenho e vai me sugerir a escala. O que que ele me sugeriu aqui? Escala 1 para 19.168. É meio esquisito essa escala, não é? Eu posso alterar ela aqui? Eu posso ajustar esse valor? Pode sim. Vamos colocar 1 para 19.000. 1 para 19.000. Tá, coloquei 1 para 19.000. Agora sim, coloquei inserir. Eu clico nesse botão aqui, ó. Então, vamos afastar aqui um pouco e enquadrar nosso desenho aqui. Vamos centralizar ele aqui. Ou você pode deixar alguma área ali para você colocar a favela depois. Outro, inclusive, é o que eu vou mostrar para vocês. Vamos colocar ele aqui, por exemplo. Automaticamente, o DOOM já me coloca o formato. E outra coisa melhor, ele já filtra os dados, o seu projeto, tá gravado lá no banco de dados do DOOM, ó. Pegou o município, a UF, tudo do banco de dados do seu projeto de GeoAviado. Naquele arquivo .dgr, tá tudo armazenado esse dado aí, ó. A data do levantamento, a escala, você vem aqui, ajusta. Depois, usando o editor de carimbo, normal. A área também, você vai ter que ajustar depois, o perigo, enfim. Os dados que ele pode filtrar do banco de dados, ele já coloca adiante para você aqui. Ó, o responsável técnico, o proprietário, enfim. Tudo que ele puder te auxiliar para adiantar o seu processo na montagem do formato, ele já faz. Depois, a gente vai usar o editor de carimbo aqui, ok? Você, engenheiro, técnico, alimentor, geomensor, enfim, o pessoal da área aí que está afim desse aplicativo, entre em contato com a gente, meus dados e contatos estão na descrição do vídeo, ok? Valeu! Valeu!